Como é que é a maltinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Battlefield Hardline Amiguinhos no último episódio nós e este grupo maldito acabámos por nos infiltrar num headquarters de uma empresa de segurança na qual o líder ou digamos uma das peças fulcrais daquilo é o nosso ex-capitão da polícia de Miami PD Police Department invadimos aquilo de forma muito pouco ortodoxa chegámos ao ponto para chegar ao piso dele que era um piso secreto um piso privado no elevador de inundar o posto do elevador para lá conseguirmos chegar e houve a ação que nunca mais acaba bom amiguinhos vou-vos deixar aqui com as cenas dos episódios anteriores venham daí pois é amiguinhos acabámos por nos conseguir livrar do Stoddard também bom onde é que nós estamos deixe-me ver continuamos no complexo na tal torre e vamos ter que chegar a algum lado aonde não sei está ali o maluco do Kyle à nossa espera curtam deixa lá ver se temos aqui alguma coisa para fazer temos aqui provas para abrir as portas provavelmente aqui para este lado agora o que eu não sei diz ficar aqui a 5 metros de nós será aqui dentro está mais certo aí está vamos fazer aqui um pequeno um pequeno scan ao computador e pelos vídeos está aberto uma página do banco a sério do nosso boss um depósito de um valor de 3 milhões de dólares ah ok ou está a levantar o seu dinheiro ou está a roubar lá está conseguimos aqui mais uma prova e temos aqui algo mais que é o que qual touchscreens é vamos primeiro vir aqui a gear vamos continuar com as mesmas armas acho que estamos a safar bem qual touchscreens maluca ah vou ter que ir ao computador provavelmente não não ela falou aqui num touchscreens qualquer qual touchscreens se não vejo nada ainda por cima estamos às escuras qual touchscreens what the hell diz que é aqui a 7 metros e tal de nós e não estou a ver nada será que é por cima de nós deve ser é por cima de nós não é Zé ou não o que é que eu venho para aqui fazer não venho para aqui fazer nada cheio de choriços isto é areia é areia meu eu gostava de ter um apartamento deste que estava bom vamos ali ao piso de cima que eu acho que isto deve estar é no piso de cima não é Minguinhos eu acho que sim bora lá tem as extra nos alto pabubo ah 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 vai dar qual touchscreens onde é que está esse touchscreens Zé ah ok já lá ver mais uma prova foto of those dying wife ah a mulher dele está internada isto é que nós não sabíamos será que é por isso que ele está será que é por isso que ele está a roubar que está metido com a bandidagem bom eu agora gostava de sairmos daqui use camera para quê para marcar alguém já está tudo feito ah o teu screen é aquele lá em baixo estava a impressão não é vamos até lá abaixo ver o acessão isto é enorme escritório maluco nunca mais tem fim isto bom vamos até lá abaixo eu acho que é lá em baixo que a gente abre a situação acho eu bora olha o touch screen que ela fala este maluco está do lado de fora está a ir fazer as tuas pernas estão a atravessar e tu és maluco será aquele que está aqui olha aqui o touch screen está aqui mas fui só buscar ali e coletar umas provas nice abrimos a porta do terraço aí está o maluco eu estou Tyson traz o tal aparelho nós para conseguirmos abrir o tal cofre para levarmos a massa toda bom vamos lá ver como é que isto vai a decorrer que puta de aparelho manda lixar a mesa de café meu eu subscrevo a todas além dos youtube eu tenho uma apreciação para as coisas mais vai anda lá mexe lá e os pesos pois não sei não sabes né find the vault como é que eu encontro o cofre a sério numa casa gigante oh my god eu sei lá onde é que é o cofre carvalhotos ui 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 calma aha nice curtam-se uma laneira mecânica com o cofre por trás guardar abres isto não provavelmente vai ver a ação de certeza vai começar a vir mal estou bem-me a ver será que isto parte não é a prova de bala eu não parto ai eu por ti tenho uma casa destas olha a lareira vai-te sentar maluco a ler o que o que é que tu vais ler oh my god the rising sun na china patão ah não me digas que está heavy guys let me guess company company come on you remember my worst case scenario yeah e agora e agora e agora onde é que eles veem eu sei que há mas queres que eu passe ao que agora eles estão onde onde eles veem onde é que eles estão vem de onde vem de onde tripmines what the fuck is a tripmine I don't have tripmines you're here it's least a tripmines eu vou me motir para a cabeça deles você não vejo ninguém man espere estou a ouvir alguém não é que eu não estou a ouvir ninguém aham espera 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 já estão aí evita não sou uma teca deles eu vou já começar a aviar eles calma 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 desculpa 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 não fui eu não fui eu os dois já foram só por causa das falsas vamos calma calma estás muito nervoso e tu também ai as granadas e tudo ai ai desculpa 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 olha é que os vidros estão à prova de bala não é ok agora temos que aguentar enquanto a cofre vai arrebentar ou não vai arrebentar ai meu Deus ali olha lá não me lixem mano quem é que está a esperar para mim entre os vidros e os vidros estão à prova de bala é o fumo que eu fiquei ali num fumo qualquer um poison made of pack ah matem o homem não matou ninguém tem de ser o que fazer tudo COSTA ah e agora ou lado vou lá a cima vou buscar armas não umas armas mais pesadas deixa lá ver sabe para aí armas mais pesadas começar a largar balas aí mesmo tipo de end of the world era uma light machine gun mas não há não é uma light machine guns pois mano vamos estar aqui mesmo de M16 siga é a M16 para frente para fazer o que, não é? ainda por cima cortaram a energia e não se vê o c** mano ainda não se vê o c** não é desculpa, é chegar-lhe a falar e mandar 30s que eu não tenho é chegar-lhe a parvo ou o que? a sério meu, deixa lá ver onde é que há aqui mais gadgets não há aqui mais nada Armored Forced Kit Laser Trap Mine Gas Mask ah mano ela fala 30 para uma linha como se eu tivesse uma das cenas vamos colocar aqui umas coisas a ver que se lixem tá, mas está ali já Trap Mine outra calma, calma, respira, respira já não há mais? já não há mais, já não há mais não se vê nada não se vê nada já está sendo desarmado não, não há mais não há mais ai, se é melhor marcá-los ai, até que Deus bem-lho está a cuidar de voltar para mim na porcima não fuma, não me tens já a tirar a granada os malucos só de esperar para as luzes ai, na porcima estão-me a encandiar aquela p*** daquelas luzes ai, eles acham-me boas como até que é deles e aí e aí e aí e aí e já foi só falta esse e tá lá outra em cima da casa hein vai te lixar com o teu cacadero e não levaste nada aqui já foram nice e esse cofre já arrebentou não estou a fartar as peras maluco eu estou fartos de esperar para ali se calhar até já acertei no cofre deixa ver tá aqui a foca da máquina meu sério é que enfim melhor que isso já está aberto já não era sem tempo não é curto está bem é contente também não foi para isso trouxe esta máquina para abrir o cofre o que falou uma visão noturna e mais não sei o que eu não tinha nada daquilo que o que eu estou a deixar para com os porcos é isso e ai o gajo implodiu o dinheiro ou como é que a mais mal está a vir que é que eu precisava agora do é uma caçadeira se calhar não espera aí vai buscar uma caçadeirazinha não o que é que vocês acham a deixa ver vamos de caçadeirazinha que é que eu não sei se terá boa ideia gente de caçadeira mas para lá de mais inventá-las não é rico vai levar uma sepaz não é uma sepaz 12 ou a magma deixa ver é o sepaz a sepaz é sempre para derretê-los não é rico não tem nada que saber não é não precisas levar ótica que isto não é preciso ótica nenhuma não é ótica para aqui vamos levar a de origem tactical light para os encandear e modified show que não sei para que é que serve mas a gente leva tá bora aí às vezes vai sempre para largar pipocas bora bora vocês veem não ou vou ficar aí ah não tem que ir lá dentro fazer não sei o quê ok o tal telemóvel o gajo de opinião no nosso telemóvel claro são estúpidos mas o telemóvel dentro da mala meu claro que iria fazer uma coisa claro que iria ver um telemóvel ele é estúpido tenho que pôr um banho pequenino let's make it easy i'm a santa rosada it's not far i know where the fuck it is then by all means confine me boy confine me boy can't find me boy can't find me boy can't find me boy porra tá em brasa agora estás em brasa né agora estás em brasa né agora estás em brasa e agora get to the boat pentes vai para a barca é fácil ah mas calma que isto agora vai ser uma zera e não sei que oh my god sério ai hai mandaste o homem morto pela a baixo pela baixo maluca ó na hora estás vê uma cagada dele maGod taima errada me Teresa killed pure mystery mystery olho man dé 뭔가 ai 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 já estou arrancar bala ai ai uuuuu uuuuu cu 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 Shift coi o ta rebus do sub e tudo malena qual é forz que tu deste o que eu to fazer baluco O Unicóptero está em baixo! É assim? A medida em que um pouco ainda vou disparando? Olha! Olha! Agora estamos agarrados ao Unicóptero! Puma! Dentro do prédio outra vez! Oh my God! Eu nunca dito isto! Sério? Por trás de vocês? Olha! 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 Fomos outra vez com os porcos! Oh my God! Estou enchei na ação! Que cena assim! Como é que vais cair agora? Deixa-me apunhar! Onde é que vais cair? Um beijão com ele! Vamos lá! Estou-te lá! Puta alaca meu! O que é que é possível eles? Aiui! O que é que vais querer ir aqui mano? Sou maluco ou o que? Estás de caçula! Estás de caçula! Estás de caçula! Não sabia lá que vinhamos para a rua! Eu pensava que íamos atravessar um edifício! O que vocês querem aqui? Mas não saiam do carro! Zé! Não saiam do carro! Não saiam do carro! Zé! Não saiam do carro! Meluco! Ok, bora! E a mais a chegar! Não saio do carro! Não saio do carro! Não sais do carro! Não saio do carro! Eu ouvi-lhes que eles não saíram do carro Tu fica já dentro do carro Tu, tu também E tu também E tu, não Acabou para vocês Eu vi mais, calma Calma, carrega isso Tu, não caíste bem Calma, para a boca Eu já não tenho balas Agora, ok E agora, vamos nos derrar daqui Não, olha ela está a se dar a boeta E onde é que está o Tyson, maluco Ah, o boomer chegou a apanhar-lo, foi primeiro a ser mandado Ah E agora é que, é de nada Não gasta ali a nossa espera de abrir o barco Ha ha Nice Este jogo tem a ação que nunca mais acaba Ah E o Tyson está todo amassado Descute-me Bom, todos os vídeos vamos ter nós a conduzir, é isso? Ei Não, onde você vai? Vamos ver o DOS Como você sabe onde ele está? Ele me disse Não é isso mesmo que ele quer Tu vais ter com ele, maluco Oh my god A sério Oh my god Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui Isto porque... Aliás, vamos ver o início do próximo episódio Vamos ver o início do próximo episódio Ah Ainda está curtinho o episódio Isto porquê? Porque só temos mais um episódio para o jogo terminar Que é o próximo Eu estava a pensar a trazê-lo no próximo, só num episódio Mas não, vamos ver as catecinos para vocês ficarem curiosos Aquelas iniciais E depois... O Rick dá uma tesourada na situação O que é que vocês acham? Está a acabar mais uma série Battlefield Artline Por isso, não se esqueçam de deixar o vosso likezão maravilhoso E não se foi embora daí que isto ainda não acabou Abra o olho, já é dia Vamos lá ver Onde é que eles vão Supostamente vamos ter com o doce O nosso antigo inspetor, chefe, capitão Chão-lhe no pão se eles quiserem Quem é que vai a conduzir agora? Os nós? Mas supostamente tinhas que conduzir isto, Rick, não? Não, não Bom, o gajo vai entrar cá aqui numa ilha paradisí Que pelo visto... Mas não tudo lá atrás, viram? Vamos ver com aquelas musiquinhas top, não é? E agora vamos fazer um salto à ilha Que supostamente deve ser a mansão dele, não? Quer dizer, ao invés de passar o homem para o hospital Traz o homem para a mais chegada Vem! 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 Porque é uma armadilha? Não! Vem! 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 O grande problema é esse, é que nós temos que ir atrás dele, porque se desistirmos, ele vai acabar por nos caçar. Em três estados, sério? Três mandatos em três estados, já após puxar é as polícia. Vamos nós sozinhos? Vamos nós sozinhos, é uma missão suicida, a próxima, maluco! Desculpa, eu esqueci de perder o grande score. A próxima vez. Sim, cara. A próxima vez. A próxima vez, talvez. Sempre um clúster por vir, não é? Há algum outro caminho? Não. Não é assim mesmo, mas não tem um clúster. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui na Galávora da Vantagem. Vemos um tiro deles para com ele, vamos só dar um tiro neles. Pumba! Só te vi. Espírito aqui, já é. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar o nosso like, são maravilhosos. Adicionar os favoritos àquela situação toda que vocês estavam a deixar no comentário o que é que vocês estão a achar das histórias. Calma, preciso um bocado de oxigênio, só estou capaz de ficar aqui já de coisas. Bom, e vamos despedir por aqui. Vamos deixar com as cenas do próximo capítulo. Com vocês é rei de fazer-se. Até à próxima. Fui, obrigado. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.